Música May I have your attention please? Welcome to Banaras उस रोज उस पल उस शन लगा की बानारस भर की सारी भान अमारे माथे में और भोले नत का सारा जहर अमारी आंखों में उतर आया हो प्रेम के लिए काशी शेख खुबसूरत क्या है? काशी तो वो है जहां महादेव ने सती के प्रेम की प्रतिक्षा की थी वो काशी जिसने 108 जनमों की 7 धना तक सती को पार्वती के रूप में शिरित होते देखा काशी जहां महादेव ने सिर्फ प्रेम सिखाया नहीं बलकि जिया भे काशी जहां सम्पूर्ण महादेव का नाम भी पार्वती के बिना धुरा है Então, não dizemos apenas Máhadev Eles dizem que Nama Parvadev Parvadev Har Har Máhadev Lights Toma 他們 Ainda não deixei ninguém, kási no qual há, ele nunca pode nos encontrar. Ganras ganras se tornando o malvado, aви e a georra. Para chegar a palavra, ele se tornou a palavra, e como o oáfico delas. Então as duas pessoas,ai Sri Ramajanth Manas. O que é isso? que o amor é importante, e o amor é um amor, então, Kashi Vishnana, se você quer que o amor é um amor, e se você quer que o amor, e se você quer que o amor, então, você é um amor, que o amor é um amor, o amor é um amor. Transcrição e Legendas Pedro Negri